Salve duelistas! Como vão vocês? Tudo susta? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Cybersteam BR e dessa vez a gente vai trazer mais um vídeo de top 10 pra vocês mas dessa vez é um top 10, digamos, diferente hoje a gente vai falar dos 10 melhores Structure Decks já lançados no jogo levando em consideração sua relevância no metagame da época em que foi lançado as Staples foram reprintadas e também se era ou não possível jogar usando apenas as cartas do próprio Structure mas eu não vou fazer ali de ordem do pior para o melhor, do melhor para o pior até porque eu não consegui decidir qual era o melhor ou o pior deck então eu vou fazer de forma cronológica, ou seja, foi lançado antes foi lançado depois, do mais velho para o mais novo mas claro que vocês podem aí discutir aí nos comentários aí embaixo qual vocês acham é o melhor, mas claro, sem briga, sem ofusão afinal, todo mundo aí é civilizado, certo? enfim, sem mais delongas, aperta o dedo no like, coloca o seu fone de ouvido e vamos para o vídeo! Começando, logo o primeiro deck é o Imperial of Darkness lançado em 2016 a gente já começa um pé na porta, é isso mesmo o primeiro deck da nossa lista é um e já mudou completamente o conceito de Structure Deck lançado em janeiro de 2016, o deck estrutural Imperador das Trevas ou Imperial of Darkness, também conhecido como o deck dos Monarcas é até hoje considerado como um dos melhores decks da história do jogo tendo em vista o seu poder assombroso na época com apenas 3 cópias do Structure, você era capaz de vencer torneios grandes como YCS, WCK ou regionais da época o nível de opressão esse deck fazia era tão grande locando extra e colocando monstros parrudos no amp como Erebus e Eder The Heavenly Monarch, que fez ele se tornar um tier zero e se você não usasse, você não teria chance contra o oponente contudo, por ser um deck relativamente barato e acessível as pessoas se davam luxo de não utilizá-lo ou seja, fazendo o metagame fosse extremamente monótomo mas a gente não pode negar, ele foi um deck revolucionário para a época e um divisor de águas a partir daí, certo? o próximo deck da nossa lista é o Structure Deck Setokaiba certo? lançado ali em 2016 eu tenho certeza e vocês não imaginariam que um deck baseado em um personagem principalmente lá do Dual Monsters estaria aí entre os melhores, mas sim, ele está eu não estou falando da L deck e vem um blue eyes e vem aquelas artinhas antigas e ninguém usa, infelizmente, de forma competitiva eu estou falando e veio uns ABC esse deck do Structure Deck Kaiba ele foi lançado em outubro de 2016 mas trouxe um ético para rivalizar um VWXYZ que como eu já falei, foram os ABCs então tinha a carta Omune, o Hangar e a fusão o ABC Dragon Buster além do A Assault Wyvern, B Buster Drake, C Crash Wyvern e faziam o deck girar e ele caiu nas graças dos jogadores logo após o lançamento se tornando um dos principais metadecks do formato tanto que, com o passar do tempo assim como aconteceu com o deck dos Monarcas o deck do ABC acabou tendo cartas ali e foram para a lista ficaram indo e voltando hoje ele está livre mas na época ele se tornou um deck extremamente forte o próximo deck da lista é o Dino Smasher Fury um deck lançado ali em 2017, certo? esse deck, ele foi responsável por elevar o patamar dos decks de dinossauro da época ele trouxe cartas como o Sweet of Raptor, Lost World e o Ultimate Conducto Tairano além de reprintar, por exemplo, o Missalinosaurus que é uma carta extremamente forte no deck de dinossauro por falar nisso, o Konami, Didio Red Misc? pois é com isso, o deck e Dino ganhavam uma consistência no antes vista e poderia lidar com os poderosos campos do oponente além de, junto com um engine de Shadol por exemplo, se tornar um dos decks mais interessantes da época de lá pra cá, ele sempre vem recebendo suporte de dinossauro mas, vez ou outra, abontopando em torneios e uma coisa que existe em comum é que, mesmo ainda nos dias de hoje todos eles usam exatamente essas mesmas artes o Sweetin, a Lost World e o Tirano além do Missalinosaurus então, é um deck que foi lançado em 2017 já tem mais ou menos ali 6 anos mas ainda continua sendo extremamente relevante pro dia de hoje, certo? o próximo deck da nossa lista é o deck é o mais querido aqui por mim é o deck que eu mais gosto e também representa o canal estou falando do Structure Deck Soul Burner que foi lançado ali em fevereiro de 2019 e, provavelmente, seja o único o deck e consiga rivalizar um deck ali dos Monarcas, certo? ele foi o responsável por colocar os Salamon Greats na mira do competitivo e lançando cartas, hoje, essenciais como o Gazelle, o Spin, o Mirage Staglio e o Bailey Links além de trazer o reprinte comum da Ash Blossom na época, meu amigo todo mundo queria ter esse deck não só pelo Salamon Greats mas mais pela Ash Blossom, certo? ele foi um deck tão forte na sua época que se tornou campeão mundial de 2019 isso, um deck Structure que se tornou campeão mundial do mesmo ano do seu lançamento então, ele praticamente jogava sozinho as artes viviam no Structure com a exceção ali do Sunlight Wolf e vinha na Soul Fusion você conseguia montar um deck competitivo e ganhar um campeonato mundial então, por muito tempo Salamon Greats foi um deck meta depois ele teve cartas ali banidas, limitadas acabou sumindo um competitivo mas hoje voltou, né? com novos suportes então, um deck que ele causou um impacto muito grande e se tornou campeão mundial algo impensável na época dando continuidade na lista agora a gente tem o Structure Deck Order of Spellcasters e foi lançado em abril de 2019 logo depois do Structure e do Soul Burners, certo? ele tinha uma estratégia focada ali em Monstros Pêndulo e Spell Counters e causou um pequeno impacto no metagame mas a longo prazo já que quando foi lançado os Salamon Greats ainda eram o principal deck do formato eles tinham monstros como Servants of Indy Mayan Magister of Indy Mayan e o monstro de efeito interminável chamado Indy Mayan The Mighty Master of Magic sério, se você tentar ler esse monstro aí você é abalendo uma redação do Enem eu não tô nem de brincadeira tá bom? mas o deck ele se mostrava extremamente consistente e relativamente acessível né? principalmente por ser um deck pêndulo e pêndulo nunca foi um deck considerado muito barato mas ele era relativamente acessível popular e se tornou um dos decks mais usados na época após ali o descenso do deck de Salamon Great depois que Salamon Great aboendo pra lista e tal Indy Mayan se tornou ali um bom deck um bom hug pra época tá? o próximo deck ali é o Structure Deck Rocket Revolt lançado em agosto de 2019 logo após o Order of Spellcasters ou seja temos três decks ali lançados em sequência que foram muito bons pro jogo nessa época ali o nome não tava de brincadeira tá bom? a princípio esse deck o Rocket Revolt ele não causou um impacto tão grande no metagame mas ele era um bom forfão pra se usar eu tinha até alguns amigos que usavam esse deck ele tinha monstros ali um Silver Hot Dragon o Rocket Tracer e tinha reprint da Imperial Order e na época era um staple e tava liberada pra poder usar só ele já tinha um potencial com o passar do tempo e a chegada de monstros dragão e genéricos no jogo principalmente ali na última coleção na Eternity Code que trouxe ali o Access Code e alguns outros dragões além do lançamento das Artes Chaos no Toon Chaos o deck virou um meta e inclusive formou e hoje é conhecido como Dragon Link ele tem ali a base do Dragon Link que é o Silver Hot é o Rocket Tracer tem ali também o campo e ele foi campeão mundial esse ano em 2023 ou seja no ano de lançamento não foi um deck meta mas um recebimento de suportes ao longo do tempo se tornou um deck extremamente interessante tanto que se tornou campeão mundial e tanto que hoje tem cartas também ali que estão na lista o próximo deck é o Shadow Showdown Structure Deck ele foi utilizado uma engine em diversos decks por aí ele foi utilizado para o deck de Light Swarm na época em 2014 onde o deck também teve um Structure foi lançado uma engine foi usado uma engine para um deck de Dinossauro também certo e depois ele recebeu seu próprio Structure e o que foi que aconteceu ele continuou sendo usado uma engine para outros decks mas ele trouxe cartas ali como o El Shadow Apicalone Na Shadow Ariel e o Red Shadow Incarnation para o jogo além de reprintar a El Shadow Winda que é um monstro extremamente chato e se você tiver uma matchup boa você consegue parar o oponente usando essa carta essas novas artas agregadas a outras já existentes fizeram se elevasse de patamar e junto o Invoqued por exemplo se tornasse um Hug bastante competente e consistente além de ser até hoje extremamente popular entrando no nosso top 3 a gente tem ali o Structure Deck Albas Strike foi anunciado em abril de 2022 e pegou muita gente de surpresa porque até aquele momento a Konami nunca tinha lançado nenhum Structure para um deck e já tinha presença no meta porque o Structure Deck Albas Strike trouxe suporte para Fallen of Albas mas já tinha ali no meta os Monstros Despia que faziam parte da lore do arquétipo então foi algo revolucionário mas essa inovação se provou extremamente certeira com a chegada de cartas como Spring and Skate Tri Brigade Mercurier e a Branda de Fusion além dos Monstros Lubellion e Mirrojard elas fusões do Capeta praticamente o deck Branda de Despia se tornou o melhor do seu formato sendo um Taerun competente extremamente consistente apesar de não ser tão acessível boa parte do core do deck ou seja do núcleo que você precisava tinha que ser obtido por outras coleções regulares e as cartas eram caras eram Secrets Ultras Supers mas ainda assim para encher onde são foi um deck que deixou uma marca bastante positiva no jogo principalmente no metagame tanto que hoje o deck também tem cartas eram usadas no core e estão banidas ou limitadas então é um deck que de fato trouxe ali esse impacto o próximo deck é o Dark World Structure Deck foi lançado logo após o deck dos Crystal Beasts foi lançado em dezembro de 2022 e ele repaginou um pouco da estratégia do popular deck mundo negro Dark World que é um deck lá da época do GX você descartava monstros para poder ativar os efeitos no cemitério e com esses efeitos de descarte cartas como Genta Gateman of Dark World Dark World Archives e Grafa Dragon Overlord of Dark World o deck rapidamente entrou no radar competitivo mesmo que em menor escala hoje ele utiliza o engenho ali de Dungeon e de outros monstros demônio e tem um leque incrível de jogada sendo extremamente versátil podendo lidar com diferentes situações que o jogo oferece você consegue fazer Rank 8 Rank 4 Link 2 Link 4 Link 3 5 fusão depende ali simplesmente de omutar o game state é um deck extremamente versátil e te leva por vários caminhos de todos aqui da lista eu considero mais versátil sem dúvida um dos structure decks já feitos tá bom? e por último pra terminar a gente tem a Beware of Trap Tricks que foi lançada esse ano em 2023 em fevereiro e é um dos decks preferidos do Fernando que é outro membro do nosso canal além do Cybers ele tem um amor inexplicável por esse deck lançado em fevereiro o deck repaginou o Trap Tricks e deixou ele ainda mais chato e insuportável ele já era desculpa Fernando mas é a vida com Artists Om Trap Tricks Alain Arachno Campa Trap Trip Garden e a Trap Trip Atpus o deck ficou ainda mais consistente e logo após o seu lançamento começou a topar em diversos torneios exatamente pelo fato de ser extremamente popular hoje o deck continua aparecendo vez ou outra não com mais tanta frequência mas é um bom hug pra você ter tá bom? bom galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado desse formato também de trazer por ordem cronológica e não do melhor pro pior nem do pior pro melhor porque realmente ia dar uma polêmica muito grande eu não sei o que foi melhor se foi o deck do Monarch se foi o deck do Salaman Great então entre um ou outro eu preferi trazer em ordem cronológica mas como eu falei podem discutir nos comentários o que você acha diga também se faltou algum e sugestões pros próximos vídeos tá bom galera? vejo vocês depois até a próxima valeu falou